O Clê da cabeça aos pés Camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O Clê da cabeça aos pés Camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros Arranhei lombada De mola cortada Sou de 15 Conto nas cromadas 21 Foguetei as loucas Perante a matina Deixei na suíte Estatina na Vivro Sou do time que é antivacilo Meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto É objetivo Diferente dos meninos Especa só da menino Busco evolução Evitando conflito Mas se tu quer guerra Tu terás Amante da paz Mas se ficar estreito Vai me ver de frente Jamais vou me acovardar Pode pá O Clê da cabeça aos pés Camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O Clê da cabeça aos pés Camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros O Clê da cabeça aos pés A camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros Arranhei lombada De mola cortada Sou de 15 Conto nas cromadas É 21 Foguetei as loucas Perante a matina Deixei na suíte Estatina na Vivro Sou do time que é antivacilo Meus projetos é sempre no sigilo O meu papo é reto É objetivo Diferente dos meninos Piga Só da menina Busco evolução Evitando conflito Mas se tu quer guerra Tu terás Amante da paz Mas se ficar estreito Vai me ver de frente Jamais vou me acovardar Pode pá Sem dar cabeça aos pés A camisa é 10 Fogo no bagulho Quem não tem colírio Usa óculos escuros Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A-F-A